Meu amor, desculpa o atraso. Você me esperou muito? Não, eu acabei de chegar. Como é que foi lá quando eu aberto? Ai, foi impagável, Camila. Impagável. Você precisava ver a cara dele quando eu falei que eu ia devolver metade do dinheiro. Eu acho que ele ia infartar ali na minha frente. O que é que foi? Por que você tá assim? Aconteceu alguma coisa? A Sibeli me ligou. Ela disse que a Dalila fugiu da prisão. A Almeidinha já entrou em contato e disse que ela provavelmente foi atras da Laila, mas que é pra eu tomar cuidado. Você acha que ela vai fazer alguma coisa contra você? Eu confessei que eu tirei a vida do pai dela. E eu ainda fui absolvida, Val. É óbvio que eu tô na mira dessa mulher. Será que... será que não é melhor se a gente adiar o nosso casamento? Não, Camila. Não, Camila. Nige de poça. Obrigado.